Acho que foi um jogo excelente. Foi a culminar, se calhar, do trabalho que elas têm desenvolvido ao longo das últimas semanas. Se calhar muitos dos golos que não marcámos na semana passada com o Atlético e na semana anterior com o Oriense, marcámos hoje. Portanto, criámos muitas oportunidades de golo de muitas formas diferentes e elas aproveitaram muito bem. Fizeram um jogo excelente, coletivamente falando, individualmente falando também, ofensivamente, mas também defensivamente. Uma grande reação à perda, sempre a manter o jogo no meio-campo adversário e isso foi muito importante para os golos que marcámos. Estamos a produzir muito ofensivamente, acho que temos produzido cada vez mais. Estamos a melhorar bastante na eficácia, que era o que nos faltava, especialmente nos últimos jogos. E depois essa questão defensiva é algo que temos mantido e muito bem. Faz parte também da responsabilidade coletiva de toda a equipa. As avançadas sabem que são as primeiras a exercer a pressão e se isso corre bem, depois permite-nos estar mais longe da nossa própria baliza. E é isso que temos feito e elas fizeram muito bem. E tanto defensivamente como ofensivamente foi um jogo muito positivo. Foi uma primeira fase positiva para percebermos algumas coisas, tanto em termos individuais como em termos coletivos. Foi importante também para conseguirmos experimentar algumas soluções, algumas coisas novas que queríamos ver. E terminámos da melhor forma com esta vitória, que acho que é o culminar de uma evolução que a equipa tem tido ao longo destas últimas semanas. E agora estamos completamente preparadas para enfrentar a segunda fase. Infelizmente há mais uma paragem agora, vamos ter de parar novamente, mas é sempre melhor ir com um sorriso para essa paragem e com alegria. E para depois voltarem prontas para começar a segunda fase. E para depois voltarem, vamos ter de parar novamente. E para depois voltarmos a fazer a segunda fase. E para depois voltarmos a fazer a segunda fase. Obrigado.